Oi, suas lindas! Trouxe hoje uma maquiagem usando uma paleta baratinha, que é a Nude 01 da Vivay. Resolvi testar ela aqui com vocês. A pele eu já comecei pronta, mas o olho foi completo com vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixem o seu joinha antes de começar e vem comigo assistir. Então vamos começar esse tutorial. Eu vou começar com essa paletinha aqui de sobrancelhas, o kitzinho da Vivay. Ela vem com dois tons, o iluminador e o fixador. Achei bem bacana esse kit. Ele é grandão, né? Normalmente os kits de sobrancelhas são pequenininhos, assim. Então é isso que dá pra vida inteira. Eu vou começar aplicando essa sombra aqui. Eu vou fazer uma misturinha entre essas duas sombras pra dar o tom da minha sobrancelha. E vou preencher aqui, ó. Toda a sobrancelha. Esfumando. Eu preencho e ao mesmo tempo vou esfumando. Pra não ficar nada marcadinho. O pouquinho que pega já espalha bastante, sabe? Então eu tenho até que tomar cuidado com isso. Pra não pegar muito produto e ficar com a sobrancelha igual uma taturana. Tá? Muito obrigada. Olha, achei interessante que ela até chegou... Ela tem um tom mais amarronzado, assim. Ela chegou mais no tom do meu cabelo do que esse aqui que tá mais cinza. Tá vendo? Bom, já comecei com a pele pronta. Já fiz a sobrancelha com vocês. Agora eu vou começar nos olhos. Vou começar passando o primer. Esse aqui da Ruby Rose. Então eu dou umas batidinhas aqui. Com o dedo mesmo eu dou umas batidas. Então aqui, ó. Primeira coisa. Eu vou começar fazendo o fundinho da maquiagem. Com esse kit aqui de sobrancelhas mesmo. Eu vou pegar esse tomzinho mais claro. Que eu adoro esses tons mais amarronzados pra fazer fundo de maquiagem. Um pincel mais fofinho. Vou pegar esse aqui da Dye Makeup, número 135. E vou começar aqui do canto externo jogando para o côncavo em movimentos circulares. E vai e vem. Até espalhar mesmo esse tonzinho de sombra. Fizemos o fundo. Agora a gente vai pegar a paletinha. Nude 01 da Vivay. Eu adorei os tons dessa paleta. Ela tem tons opacos, cintilantes e assim, bem pigmentados. Eu vou testando aqui com vocês. E o primeiro tom que eu vou pegar vai ser esse aqui, que é tipo um pérola, sabe? Pra gente começar iluminando esse olho. Vou pegar um pincelzinho. Eu umideci ele na água. Eu pego esse... Eu tenho esse borrifador aqui da maquiagem. Era pra ser o Fix Plus, mas na verdade eu pus água aqui porque ele acabou. E aí eu sempre borrifo aqui no pincelzinho pra deixar ele úmido. Pra pigmentar mais a sombra, sabe? Então aqui ó, eu vou passar aqui no cantinho interno. Pra gente fazer um pontinho de luz, ó. Bem iluminadinho. E subo aqui um pouquinho pra cima. Ótimo. Olha a diferença que já dá de um olho pro outro, tá vendo? Pronto. Fizemos o pontinho de luz. Agora eu vou passar aqui, ó. Debaixo da sobrancelha. Pra dar uma iluminada também. A mesma sombra, tá? Aí eu iluminei de um lado e do outro. Agora vamos para a sombra. Começar a esfumar o cantinho. Eu vou pegar essa sombra... Cadê? Essa aqui, ó. Essa sombra roxinha opaca. E vou começar esfumando o meu canto externo. Um pincelzinho menor. Esse aqui é o 136 da Dye Makeup. Vou aqui, ó. Pegar do cantinho externo. Jogando para o côncavo novamente. E, ó, eu termino pra cá. Sempre começa aqui, ó, de baixo. E vou com o movimento circular jogando para o côncavo. Gente, esse olho vai ficar bonito. Tô adorando a pigmentação dessa paleta. Ela é bem pigmentada, tá vendo? E ela não é aquela sombra que fica esfarelando. Manquear tem que ter paciência. Tem jeito não, gente. Se não tiver a bendita, dá paciência. Não sai esfumada aqui, ó. Porque tem que aplicar esfumando, esfumando, até chegar no ponto de não ficar nada marcado. Olha lá. Vou pegar esse roxinho cintilante aqui. E vou aplicar aqui, ó. Oh! Oh! Olha o que eu fiz. Oh, saiu. Não precisa ir fazer muito esforço. Ó, esse roxinho aqui. Eu vou dando batidinhas. O pincel tá úmido também, tá? Não é muito molhado, mas também não é sequinho. Porque senão ele não dá essa cor bonita e não pigmenta tão bem, sabe? Isso até é sombras mais caras, sabe? Quando a gente umedece o pincel, ela fica muito mais pigmentada. Olha que cor linda. Um roxinho. Muito bonito. Vou voltar um pouquinho com aquela sombra clara também. Na verdade, o pincel é sujo. Nem peguei sombra. Agora eu vou só dar uma finalizada aqui naquele roxinho. Vou pegar aquele roxinho opaco que a gente filmou no cantinho externo. E vou dar uma finalizada aqui, ó. Só pra ficar um pouquinho mais escuro, sabe? Aqui no cantinho. Pra juntar uma sombra com a outra. Pra não ficar dividido. E, bom. Vamos agora para... O delineador. Eu vou usar a minha caneta da Vivai. Que é essa caneta aqui. Ela tem a ponta bem firme. Ela é bem fácil de passar. Vou pegar com ela deitada, que eu acho mais fácil pra aplicar. Estico os olhos assim. E vou... Do meio pro final. E depois do início, encontro com o meio. E agora eu vou puxar o gatinho. Eu pego do final dos olhos, em sentido, ao final da sobrancelha e dou um risco. Depois eu volto em triângulo, tá? Pego um pouquinho antes do final do meu risco. E volto em formato de triângulo. Que lindo que fica o delineado. Eu fiz um delineado mais grosso. Vou colar os cílios postiços. Daqui a pouquinho vocês vão ver o tanto que vai mudar a maquiagem. Agora vamos fazer aqui nosso esfumado embaixo. E eu vou pegar, primeiro, um lápis preto. Eu vou usar esse lápis preto aqui da Tracta. Vou aplicar aqui, ó, dentro. E fora também, pra gente conseguir... Gente, ele é muito pigmentado esse lápis. Com um pincelzinho pequeno. Esse aqui é o A13 da Macrylan. É um pincel bem pequenininho. Eu vou começar a esfumar esse olho, ó. Agora eu venho com aquela sombra roxinha. E vou aplicar aqui embaixo. Vou pegar aquela sombra roxa cintilante. Vou aplicar aqui em cima. meio que grudando essa sombra no lápis preto, sabe? Isso vai fazer com que esse lápis preto não escorra. E vai dar um... Um tchanzinho na maquiagem. Olha que lindo que ficou, gente. Esse roxinho embaixo. Eu vou usar esse rímel aqui da Grift. É pra volume. Mas, na verdade, eu vou usar só um pouquinho. É só pra grudar os meus cílios nos postiços. Agora vamos para o batom. E eu vou usar o batom. Esse aqui da Mary Kay. Ele é um batom nude, nude, nude mesmo. Cor de boca. E eu vou passar um pouquinho de base aqui, ó. Só pra ele ficar do tom real mesmo do batom, sabe? Maquiagem finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Das diquinhas. Desse estilo mais diferente de olho com roxinho, né? Boca nada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixa de dar seu joinha. Se inscreva no canal. Pra receber as notificações todas as vezes que eu postar vídeos aqui no YouTube. Então, um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Te vejo nos comentários. Tchau. Tchau.